De volta foi gravamulher.com ao vivo pra todo o Brasil e agora tem mais dica de baú infantil e lembrancinhas pra aniversário, bodas. É só você mudar o tema do seu adesivo, né, do desenho e aí agradar todos os seus convidados. Aqui a sugestão, atendendo inclusive um pedido de uma telespectadora Gorete, um beijo pra você, viu Gorete? Então nós temos aí, a abelhinha, várias sugestões. Você pode fazer tudo ou dá pra você até escolher, olha que privilégio. Pra finalizar o baú, mas... É, e tem outra, Tati, às vezes a pessoa tá fazendo um aniversário temático, né, a pessoa que é um personagem, que viu lá no desenho, que acontece muito, geralmente acontece isso. Criança pede. E é muito difícil, você não encontra papéis licenciados, sabe, de Disney, essas coisas, é muito difícil de encontrar. Então se você quiser fazer alguma coisa que seja relacionada a alguma coisa que a criança gosta, que ela viu um desenho e tal, entra na internet. Entra na internet, procura imagens lá, entra no Google, coloca figuras Disney, sei lá. E aí vai vir pra você várias imagens, é lógico que você não pode trabalhar com isso comercialmente, mas pra você, particularmente, você pode. Você baixa as imagens, faz uma cópia em casa, se você tiver impressora laser ou leva numa copiadora, que eles colocam num papel qualquer, pode até sulfite. Mas a cópia tem que ser a laser pra não borrar e trabalha dessa forma. Existem também algumas copiadoras aqui em Campinas, em Campinas eu conheço, mas em outros lugares não. E imprime indireto num adesivo, então aí fica mais fácil, você pode recortar esse adesivo e colar também, se for alguma coisa específica. Se não existe esse tema genérico, né? Então aqui, ó, passei um pouquinho de tinta preta aqui na minha bandejinha, PVA, tá? E vou com o meu carimbinho agora, fazer só... Uma parte do arabesco, aqui não precisa ser ele inteiro, tá? Pode ser carimbo de florzinha, pode ser carimbo de coração. No grandão você sombreou, né, Mar? No grande eu sombrei. Quem tem habilidade com pintura... Em cima do carimbo, viu, Tati? Primeiro eu carimbei. Depois que secou a tinta do carimbo, você sombreou. Aí secou bem, né? Aí eu sombreei por cima. Ficou bonitão. Ele fica mais visível, né? Merece um acabamentozinho. Então, ó. Uma caixinha de lembrancinha. E depois que você pintar ela toda por dentro, como tem aquela lá, a gente enche de... moedinhas. Moedinhas, moedinhas. Lembrando, pintar com tinta PVA, não enverniza por dentro, não utiliza cera, nada, nenhum produto que tenha cheiro, porque pode passar o cheiro pro chocolate, tá bom? Só tinta. Só tinta. Só tinta a base d'água ainda. Adorei. Outras opções, Mar? Aproveitando que vocês, no momento de inspiração, teve várias ideias... Ah, eu fui me empolgando. Tá chegando o aniversário do meu filho. E não são só crianças, né? Que adoram as ideias. E é bom quando é aniversário de menina, né? Porque o aniversário... Não sei, eu tenho dois meninos, eu não tenho essa... Eu não consigo fazer coisas com lacinho bonitinho. Então, quando alguém me perde, eu adoro. Você aproveita essa oportunidade. Então, vamos começar pelo simplesinho. Aqui é um copinho de brigadeiro, tá bom? Aqueles copinhos tradicionais. A diferença é que esse copinho, ele tem uma tampinha. Então, se você quer fazer uma lembrancinha bem econômica, você pega, coloca um adesivinho aqui na tampinha. Tata, você pode se divertindo aí, viu? Eu vou... Pode ir colando? Pode, pode ir colando. Eu vou pegar aquele adesivo que eu gostei. Tá. Então, aqui eu vou... Colocar o adesivinho. Ele vai formar um pouquinho de ruga mesmo, tá? Porque a gente tá colando ele aqui em uma superfície que não é plana. Não tem problema. Aqui, coladinho. Vou pegar um lacinho diferente, um lacinho que já tem uma florzinha, só pra não ficar... Poderia ser um lacinho normal. Então, você tá usando lá assim como for. Uma gotinha de Tecbond. Bem pequenininha, não tenho certeza de dinheiro. Segura um minutinho aqui. E aqui, a gente tem uma lembrancinha bem simplesinha, fácil, rápida, que dá pra você dar em quantidade pra todo mundo aí, não só pra aquele um por família, né, Tati? Isso aqui dá pra você fazer todo mundo. Fica baratinho. baratinho e bem rápido, tá bom? Essas embalagens, você tem todas lá na Crisarte? Tem, Tati, todas. Olha que bonitinha, gente. Tem acrílico, tem... A do vidrinho eu achei uma graça. Aqui dá pra gente pôr a colherzinha. Ah, esse vidrinho é o que mais sai, pra lembrancinha. A pessoa chama vidro de geleinha. Então, ele é legal porque você pode pôr qualquer tipo de comida direto, lava, né? Higieniza antes, né? Exatamente. E vem com a tampinha branca aqui. Então, a Tati já colou. Cadê, Tati? O que você colocou? Tá aqui. Aqui. Uma figurinha também fica, às vezes, dá umas preguinhas aqui do lado, não tem problema, tá? E aí, pra ele ficar assim, bonitinho, com a colherinha, a gente vai pegar uma fitinha. Pode ser esse setinho ou pode ser essa aqui. Que essa aqui, ela é... Não sei se vai dar pra ver, mas ela é xadrezinha bem pequenininha de branco com amarelo, tá? Como que a gente vai amarrar essa colherinha aqui? Então, primeiro, eu vou dar um nó. Passa ele aqui na voltinha de baixo pra poder abrir e fechar sem problemas. Antes de fechar meu nó, eu vou pegar uma colherinha de plástico e vou passar ela por aqui. e dou um lacinho. Vou diminuir o lacinho, que ele ficou meio grande. corta o excesso. Pega aquela etiquetinha aqui. Acho que já tem uma separada aqui. Lógico que aqui, gente, você vai primeiro escrever o nome da criança e pôr a data da festa, tá? No caso, a menininha chamava Ana. Então, aqui teria escrito Ana, dois e três e tal. Um pinguinho de cola bem pequenininho na pontinha do papel. E aí você vai pôr essa pontinha do papel aqui atrás da fitinha. Só isso. Não precisa pôr a mão nada, só encosta na fitinha, que ele gruda sozinho. Prontinho. Uma lembrancinha gracinha pra você dar de aniversário. E a linha de produção continua. Esse doce de leite, pra quem sabe fazer, ótimo, né, Tati? Mas no caso aqui... Curte o seu segredo. Não é segredo, eu vou contar. É pote grande de leite, de doce de leite. Ele vem duro. Então, você põe na panela e dá uma amolecidinha, você joga aqui no potinho. Rende, né? Rende. Pessoal de Minas, doce de leite, uma delícia, aquele potão. Então, esse já foi o que mais, Tati? Você colocou aí? De acrílico e esse? Tá, esse... Então, esse potinho também é o Tobete que vende lá na loja. Tem esse pequenininho e tem um maiorzão, tá? Tem as duas opções, que também aqui eu já coloquei, só coloquei um pouquinho de confeito e chocolate coloridinho. A gente pega uma etiquetinha e cola aqui na frente. Sabe o que eu esqueci de trazer, Tati? A gente tem lá também uma bisnaga pra brigadeiro, você já viu? De alumínio mesmo? É, é tipo uma pasta de dente, né? Um tubo. Uma embalagem de pasta de dente. Você coloca o brigadeiro por trás, fecha e coloca a etiquetinha e dá. É bem legal também. Tem lá também? É, eu vou lembrar de trazer na semana que vem. Então, ó, aqui ficou prontinho, só colocar a etiquetinha de aniversário também. Gente, olha como é rápido, como é fácil. E se a gente for comprar isso pronto, é caríssimo, né? Caríssimo. Caríssimo, gente. Caríssimo. Faz um sem casa. Você paga em torno de sete reais um pequenininho, uma lembrancinha dessa aqui. Pronta. Tá, mas isso tem bastante convidado? Então, você vai fazer, você não faz nunca menos de cinquenta, né, Tati? Mãos à obra, você em casa. Mas esses potinhos de acrílico, pessoal, você também bastante. Esse aqui, então, esse potinho aqui, eu fiz uma opção com uma balinha de... Bala de coco. Bala de coco. Estamos sem mão aqui, tá? Esse aqui é o mesmo como? Sem mão não, sem luva. Esse aqui é meu, então vai ficar, vai pra vitrine. A gente pega um pegadorzinho ou uma luvinha que fica muito mais higiênico, né? Aqui é só pra mostrar, tá, gente? Com as barinhas. Eu vou colocar a mão em todas essas subidas, que daí eu mesmo conto. a gente tenta aqui e fazia dieta, viu, Gê? Mas não dá. Não dá. Não consegue. Essas receitas, esses doces. Depois a gente se mata de correr, de fazer ginástica. Que lindo, adorei. Esse doce direito fica bonitinho, né? A gente tá chorando. A pessoa é cada vez e fala, gente, né? Doidas. Bom, aqui que eu vou fazer, ó. Então, eu fechei. Essa fita é aquela fita de gorgorão, um pouquinho mais grossa, tá? Vou segurar ela aqui em cima. Vou pegar um adesivinho aqui. Deixa eu ver. Fechou. E não precisa nem colocar cola. O próprio adesivo vai segurar ela aqui. Tá? Aí eu vou colocar um pinguinho de cola aqui no acrílico. Bem pouquinho, viu, gente? A cola... Tudo que a gente fizer aqui é uma quantidade mínima. Segura aqui com a tampinha, né? Pra não... Pra não dar a mão. Tira o excesso. Volto com mais um... Um pinguinho de cola aqui pra voltar a fita. Segura novamente com a tampinha. Tira o excesso. E vou pôr um lacinho pra finalizar. Ai, tem outro tercinho, né, Tati? A gente não vai dar tempo de fazer, mas eu vou mostrar, porque eu achei bem legal. Esse meu tercinho pra batizar, o nascimento. Ó, a gente tem mais um de guloseima. As gotinhas de chocolate, o potinho menor de acrílico. E esse do tercinho... É, ó. Pode abrir, Mar? Acho que tá com... Ah, tá com o lacinho. Mas pode tirar o lacinho. Que você passou a fitinha... Passei a fita e grudei com... E colo o adesivo pela fitinha. Peraí, Tati. Vamos cortar, porque eu dei um nó ao invés de dar um laço. Aí. Pronto. Ai, que dólar, desmanchou. Do tercinho dentro. Aí na loja você encontra a latinha, o tercinho, a fitinha. Tudo que você precisa pra fazer. Eu vou deixar tudo bonitinho lá na loja, uma vitrine bonitinha, as lembrancinhas. Quem quiser, o pessoal se inspira. Faça pra lá e dá uma olhada. Obrigada, Mar. Bom demais. Sempre receber essa farraboa. Bem, vocês me desculpem, mas não conseguem, né? A gente se diverte aqui, a gente não trabalha, a gente se diverte. Um beijo, uma boa vida de semana. Obrigada, você também, Tati. E aí